Vidas Secas por Graciliano Ramos Esse é Fabiano Ele caminha pela paisagem árida da Caatinga do Nordeste Brasileiro com a sua mulher, Sinha Vitória e seus dois filhos, chamados de filho mais velho e filho mais novo Também acompanham eles a baleia que nesse caso não é aquele animal que vive debaixo da água e sim um cachorro O grupo, na verdade, era um pouco maior eles também tinham um papagaio que foi sacrificado para matar a fome da família Enquanto estavam caminhando Fabiano e sua família encontram uma fazenda abandonada Eles então têm a ideia de se abrigar daquele calor todo naquele lugar Nesse meio tempo, a baleia sai para caçar e traz consigo um preá Mal sabia que sobraria somente os ossos para ela Coitada Fabiano então desce ao bebedouro dos animais daquela fazenda e encontra água Ele fica muito feliz Haveria água e comida naquela noite Durante a mesma noite, nuvens começam a aparecer sugerindo que a seca poderia acabar com o início das chuvas Fabiano então pensa que melhores tempos virão e que será dono daquela fazenda e poderá trazer uma vida melhor para sua família Resumo do capítulo 2, Fabiano Fabiano estava satisfeito com a sua atual situação Tinha encontrado uma fazenda onde poderia abrigar a sua família Ele se considerava um vaqueiro agora Ah, mas a felicidade não durou muito tempo Logo, o dono da fazenda apareceu expulsando ele e a sua família Fabiano então negociou com o dono da fazenda oferecendo seu trabalho em troca de continuar ali A situação voltou a ficar triste Fabiano se sente como um animal sempre tentando lutar pela sobrevivência sua e de sua família Em um certo momento, seu filho faz uma pergunta e Fabiano se irrita Para que perguntar essas coisas? Ele então conversa com o senhor Vitória sobre o ocorrido Afinal, pensar não leva a nada Nesse exato momento lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira Que apesar de possuir muita cultura Morreu na seca também Fabiano pensa em como seu patrão o tratava mal Pensa como melhorar a vida E no desejo de sim a Vitória de ter uma cama confortável Igual a do seu Tomás da Bolandeira Ao mesmo tempo que se considerava forte para trabalhar Pensava que nunca iria conseguir tais coisas A ideia no final era sobreviver Talvez quando a situação melhorasse Seus filhos poderiam começar com essas coisas de pensar Por ora, a palavra de ordem era sobreviver Resumo do capítulo 3, cadeia Fabiano vai à feira, compra comida, querosene e um corte de chita Que fora pedido por sim a Vitória Fabiano era desconfiado que fosse passado para trás Fez as suas compras e ficou bravo com a qualidade do querosene E com o preço da chita E resolveu tomar uma pinga na bodega do seu Inácio Então, um soldado amarelo o convida para jogar cartas Fabiano perde dinheiro no jogo E fica preocupado Pois não conseguirá levar o que foi prometido para casa Saindo bravo do bar O soldado amarelo impede a passagem de Fabiano Que o provoca Fabiano aguenta o máximo que pode Até que xinga o soldado Que chama os outros guardas e prendem Fabiano Na cadeia, Fabiano pensa o porquê de tudo aquilo ter acontecido Pensava que se não fosse por sim a Vitória Teria feito alguma besteira Ficou bravo com os outros presos da cadeia E pensou que estava ali por causa de sua família E perguntou para si mesmo se valeria a pena Ter a família como um peso a carregar Pensava em seus filhos Que seriam brutos como o pai E acabariam sofrendo como ele Resumo do quarto capítulo Sim a Vitória Sim a Vitória estava brava Tinha dormido mal na cama de varas E comentou com Fabiano Como aquilo era ruim Sonhava como a cama de couro Como a do seu Tomás da Bolandeira A certo tempo pensaram o que seria necessário fazer Para ter tal conforto Fabiano disse para que senha Vitória Economizasse em roupas e querosene Disse que ela caminhava como um papagaio Trópica e manca Com seus sapatos de verniz Isso machucou muito senha Vitória Toda vez que senha Vitória preparava comida Ela pensava na seca que poderia voltar Olhava para Fabiano Que estava dormindo e roncando E pensava que ele era mal Por fazer aquelas comparações E por fazê-la carregar o baú sozinha O filho mais novo e o papagaio Durante a caminhada da família pela caatinga Ela então volta a pensar na cama No final Achava que as coisas tinham melhorado E que só faltava uma cama Para completar a felicidade Resumo do capítulo 5 O menino mais novo O menino mais novo Viu seu pai Fabiano Amansar uma erva muito brava Como um verdadeiro vaqueiro No dia seguinte Acordou disposto a fazer o mesmo Para impressionar o seu irmão mais velho E a cachorra baleia Quando as cabras foram ao bebedouro O filho mais novo Montou em um bode Sentiu-se como Fabiano No entanto O animal o derrubou E ele ficou jogado no chão O irmão mais velho Ria sem parar do acontecido E a baleia Parecia também desaprovar Tudo o que aconteceu Pensou que um dia seria grande E usaria roupas de vaqueiro E fumaria cigarro E faria coisas Que deixariam o seu irmão E a baleia impressionados Resumo do capítulo 6 O menino mais velho Uma palavra chamava a atenção Do menino mais velho Inferno Ele perguntou assim a Vitória O que era a palavra inferno E assim a Vitória Simplesmente disse Que era um lugar ruim Perguntou então a Fabiano Mas seu pai não deu Nenhuma resposta Voltou a perguntar Para sim a Vitória E perguntou Se ela já tinha visto O inferno Ele acabou levando Um cascudo de sim a Vitória E saiu bravo Começando a chorar Ele então decidiu Contar toda a história Para a baleia Mas com o seu Curto vocabulário As coisas ficavam Um pouco difíceis De serem contadas Ele não entendia Por que ficavam Tão bravos Com aquela palavra Ele então lembrou De um dia Que tiveram que parar Debaixo de um juazeiro Por conta da seca E por conta da viagem Talvez aquilo fosse Um inferno Uma coisa realmente Muito ruim Parou para pensar Meio melancólico Como poderiam existir Estrelas no céu Abraçava a baleia Que pensava Na verdade E em um osso Que roeria mais tarde Resumo do sétimo capítulo Inverno A família estava junta Em volta de uma fogueira Para diminuir um pouco O frio que sentiam Do vento gelado Que entrava pelas frestas Das paredes E da porta Pai e mãe Conversavam E os meninos Ficavam escutando As histórias Heroicas Inventadas por Fabiano Em um certo momento O filho mais velho Levanta Para buscar mais lenha E toma uma bronca Do pai Que ficou muito bravo Por ter sido interrompido A chuva Dava a tranquilidade Que a seca Não voltaria Por enquanto Sim a vitória No entanto Tinha medo Que aquela chuva Provocasse uma inundação Na casa onde estavam Fabiano contava Suas heróicas Histórias Inventadas E em certo momento Um de seus filhos O indaga De como aquela história Realmente tinha acontecido Fabiano então Muda a história O que causa Uma desconfiança No filho mais velho Baleia Que já demonstrava Desinteresse Por muito tempo Dorme em paz Ouvindo o barulho Da chuva Resumo do oitavo Capítulo Festa A família vai a festa De natal na cidade Vestidos com as suas Melhores roupas E sapatos No entanto A caminhada Era bastante longa E aquela roupa Toda os deixavam Sufocados Até que Em um certo momento Fabiano retira Os sapatos E é seguido Pelo resto da família Que também retiram Aquelas roupas Incômodas Chegando na cidade A família foi Lavar os pés Na beira do rio Os meninos Se amedrontavam Com toda aquela multidão E ficavam admirados Com as imagens Na igreja O pai Ia se espremendo No meio Daquela multidão Queria ficar junto Da família Mas sentia-se Incomodado Com toda aquela gente Lembrou também Da humilhação Do soldado amarelo A família saiu Da igreja E se juntou Às barracas Fabiano afastou-se Da família Para beber pinga Conforme ficava Bêbado Sentia-se Muito valente Pensava Em se vingar Do soldado amarelo Desafiava As outras pessoas A enfrentá-lo Na rua Cansado Em uma certa hora Resolveu Deitar no chão E dormir Sim A Vitória Que estava preocupada Em cuidar das crianças E de Fabiano Tirou um tempo Para ir até a esquina Urinar Voltou onde estava Fabiano Que roncava E sonhava Com as brigas Contra o soldado amarelo Sim A Vitória Voltou a pensar Na cama De Tomás Da bolandeira E de como Aquilo seria bom Resumo do nono capítulo Baleia A cachorra Baleia Estava muito Debilitada Os pelos Estavam caindo Tinha feridas Na boca Fabiano achou Que ela estava Com raiva E então Decidiu Sacrificá-la Sim A Vitória Tirou os meninos De perto Para evitar Que vissem A cena A baleia Era como Uma parte Da família Por isso Os meninos Tentaram impedir Que ela fosse morta Mas não adiantou Fabiano preparou A espingarda E o primeiro tiro Atingiu a perna Da baleia Que saiu Se arrastando E começou a chorar Assim como As crianças Baleia tentou Se esconder Sentia que o fim Estava muito próximo Sentia cheiro De preás Sentia raiva De Fabiano E desejou Mordê-lo Mas o via Como um companheiro De longa data Pensou Em várias passagens De sua vida Dormiu A morte Estava chegando Para a baleia Resumo Do décimo capítulo Contas Fabiano ganhava Parte do que Os cabritos E os bezerros Rendiam Como aquilo era pouco Acabava pegando Empréstimos Com o próprio patrão E no final Acabava se endividando Sentia Estar sendo enganado Nas contas Pediu assim A vitória Para que Refizesse os cálculos Quando reclamava A diferença Com o patrão Ele era ameaçado De ser demitido E ter que procurar Outro emprego Fabiano Submisso Sabia que era roubado Mas não sabia O que fazer Exatamente Foi tentar vender Alguns porcos Na rua Logo um fiscal Da prefeitura Veio lhe cobrar Imposto Na venda Decidiu nunca mais Criar porcos Pensou nas dificuldades Da vida Pensava Em deixar De ser explorado Mas no final Se conformava Pois Aquela tinha sido A vida De seu pai E também De seu avô Continuaria sem casa Trabalhando para os outros E Sempre tendo que fugir Da seca da caatinga Olhou para o céu E viu estrelas Sinal que a seca Estava voltando Lembrou de baleia E sentiu dó Da cachorrinha Afinal Ela também era da família Resumo do capítulo 11 O soldado amarelo Buscando por uma égua Que tinha fugido Fabiano ficou preso Na vegetação local E começou a se livrar Utilizando seu facão Nesse exato momento Se depara Com o soldado amarelo O mesmo que tinha O humilhado Há um ano atrás O soldado Sentiu-se em perigo Aquele que ele tinha Humilhado Há um certo tempo Estava com o facão Na sua frente Fabiano lembrou-se De tudo o que aconteceu E pensou em matá-lo Com seu facão Em meio ao vai e vem De pensamentos Lembrou que Na verdade Ele era um homem de bem Então Não poderia acabar Com a vida De outra pessoa Percebendo que Fabiano não iria Machucá-lo O soldado Se sentiu encorajado Caminhou em direção A Fabiano E perguntou a ele Qual o caminho correto Pois estava perdido Fabiano então Tirou o chapéu E ensinou-lhe o caminho Resumo do capítulo 12 O mundo coberto de penas A seca chegava Um monte de aves Entravam na fazenda Para tentar beber A água dos animais As aves Poderiam matar O gado de sede Diante disso Fabiano pegou A sua espingarda E tentou afugentá-los As aves No entanto Poderiam servir Como comida Mas por pouco tempo A situação Era muito ruim Pensou Sentia-se um covarde Quando lembrava Do soldado amarelo Ao mesmo tempo A espingarda O fazia lembrar Da tristeza De baleia Ele olhava Para o céu E via cada vez Menos nuvens Com raiva Ia matando Cada vez mais aves Tudo aquilo Afetou os pensamentos De Fabiano Sentia que Precisava mudar Daquele lugar Resumo do 13º capítulo Fuga A seca Finalmente Tinha chegado Os animais Morreram Fabiano Matou O último Bezerro Que serviria De comida Para a viagem A família Partiu De madrugada Fazendo-se A vitória Lembrar De baleia E chorar Tentava Falar Com Fabiano Fabiano No fim Até achou bom Que ela Tivesse Vindo conversar Com ele Porque Tudo aquilo O distraía E faria a viagem Passar Mais rápido Fabiano E Sinha Vitória Conversavam Sobre o futuro Talvez Uma vida Na cidade Fosse melhor Pois Não teriam Que fugir Toda vez Da seca Pensava No destino Dos filhos Sinha Vitória Não queria Que eles Fossem vaqueiros Como Fabiano Fabiano No entanto Não via Outro futuro Para eles Que não fosse Esse Os dois Conversavam Sobre o futuro Todos aqueles Planos De viver em uma nova terra Com oportunidades Os animava A continuar a viagem Para algum lugar Onde pudessem viver E tornar os seus filhos Homens brutos E fortes Como eles Vidas Secas Foi Graciliano Ramos Vidas Secas Conta a história De vida miserável De uma família De retirantes Eles são obrigados A se deslocarem Para fugir de áreas Fortemente castigadas Pela seca Vidas Secas Consegue retratar A realidade brasileira Da época Repleta de injustiças sociais Miséria E fome A obra Escrita em 1938 Enquadra-se na segunda fase Modernista Que também é conhecida Por regionalismo A narrativa É feita em terceira pessoa E os desejos mais íntimos Dos personagens São usados No lugar de linguagem verbal Este aspecto Faz parte da intenção Do autor Em superficializar E animalizar De certa forma Os personagens Fica mais fácil De entender Este conceito Quando se vê Passagens Em que Baleia A cadela Pensa E se descreve Isso no livro Muito semelhantemente A forma Em que se descreve Também Dos donos humanos Essa maneira É uma forma De crítica social Mas mostra Que o povo Sofre tanto Que prefere Não pensar No caminho Que percorre Os capítulos São fragmentados E não apresentam Linearidade temporal Como se fosse Parte de um ciclo De adversidades Aos quais Aquele povo Sofrido Está sempre sujeito Clima de tensão Nunca se desfaz E a maneira Seca De retratar isso Como a realidade Daquele grupo É o que faz Dessa obra Uma crítica Atemporal Agradecimentos 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 Obrigado.